Nike, a maior e mais popular empresa de artigos esportivos do mundo. Em um período de pouco mais de 50 anos, o sonho de um homem em criar os melhores sapatos evoluiu para uma empresa global avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Hoje, vamos mergulhar nos primórdios da Nike para desvendar a mágica por trás desse sucesso, e descobrir os ingredientes que o impulsionaram. O ano é 1962 e Phil Knight tinha acabado de se formar em Stanford. Como qualquer formando em administração pode lhe dizer, se tornar um empreendedor é difícil se você não tiver boas ideias, mas Phil tinha uma. Ele era um corredor de longa distância na universidade, e em uma de suas aulas de negócios, Phil escreveu um trabalho sobre como as câmeras japonesas haviam substituído as câmeras alemães dominantes no mercado americano, e se perguntou se os sapatos japoneses poderiam fazer o mesmo com a Puma e a Adidas, que eram extremamente populares na época nos Estados Unidos. Depois de escrever esse trabalho e se formar, Phil ficou obcecado com sua ideia de trazer os sapatos japoneses para os Estados Unidos. É claro que ele não possuía nenhum par de sapatos de corrida japoneses, e os poucos que havia visto, haviam sido trazidos para os Estados Unidos por soldados que haviam sido destacados no Japão durante a ocupação após a Segunda Guerra Mundial. Mas essa falta de exposição apenas tranquilizou Phil de que ele havia encontrado uma ótima oportunidade. Ele sabia que, para aproveitá-la, teria que estabelecer contato com uma empresa japonesa e negociar a importação de seus produtos para a América, ações das quais ele não tinha absolutamente nenhuma experiência. No entanto, como todo verdadeiro visionário, o destemido Phil Knight não se intimidou. Ele não hesitou nem por um momento, mas simplesmente mergulhou de cabeça nessa audaciosa empreitada. Em novembro de 1962, ele voou para o Japão como um turista e começou a explorar. Na bela cidade de Kobe, ele encontrou uma loja de sapatos que chamou sua atenção. Ela pertencia a uma empresa chamada Onitsuka Tiger, e os sapatos que eles fabricavam eram, para a época, de alta qualidade, a ponto de Phil estar determinado a importá-los para os Estados Unidos. Ele se apresentou como um distribuidor de calçados americano e marcou uma reunião com o fundador da empresa. Phil inventou um nome de empresa na hora e ofereceu-se para se tornar o distribuidor da Onitsuka nos Estados Unidos, uma proposta que, provavelmente para sua surpresa, o proprietário aceitou. Com nada além de sua confiança, Phil se tornou o distribuidor exclusivo da Onitsuka Tiger nos Estados Unidos. Ele recebeu seu primeiro carregamento de 12 pares de sapatos Tiger em 1963 e começou a vendê-los nos fundos de seu carro em, em todas as pistas de corrida que podia ir. Obviamente, sua estratégia não era escalonável, então ele foi atrás da única pessoa que ele conhecia que entendia mais de sapatos do que ele. Seu antigo treinador na Universidade de Oregon, Bill Bowerman. Bill era facilmente um dos treinadores mais famosos dos Estados Unidos na época, ele havia treinado vários atletas olímpicos. E a primeira vez que Bill colocou os olhos naquele stênis Tiger, algo mágico aconteceu. Foi como se os calçados ganhassem vida diante dos seus olhos. Ele ficou fascinado com a qualidade excepcional, a atenção aos detalhes e inovação que transbordavam daqueles sapatos. Bill ficou tão impressionado e encantado com os sapatos Tiger, que o desejo de fazer parceria com a empresa tornou-se irresistível. Assim, em janeiro de 64, Bill e Phil fundaram a Blue Ribbon Sports, cada um investindo 500 dólares nela. Eles gastaram todo esse dinheiro em seu primeiro pedido, que, a 3 dólares e 33 centavos o par, somava 300 pares de sapatos. O carregamento chegou em abril de 1964, e graças às conexões de Bill, estava esgotado em julho. No primeiro ano, a BRS vendeu 8 mil dólares em sapatos, com esse dinheiro, Phil começou a contratar vendedores para a sua empresa. Em 65, sua receita aumentou para 20 mil dólares e logo eles abriram sua própria loja em Santa Mônica. Mas enquanto Phil cuidava do lado comercial da operação, a inovação real vinha de Bill. Ele era o cara que sozinho trouxe a prática de corrida para a América. Em 1966, ele escreveu um livro sobre isso que vendeu mais de um milhão de cópias, e é claro que sua empresa foi uma das primeiras a começar a comercializar os sapatos Tiger para corrida. Ballerman era pura inovação, e a cada novo carregamento da Onitsuka, ele abria alguns sapatos para ver como eles eram feitos e sempre tentava melhorar, adicionando, por exemplo, mais amortecimento ou usando materiais mais leves. Ele constantemente enviava suas anotações para o Japão solicitando mudanças. Ele estava efetivamente projetando os sapatos da Onitsuka para eles. Foi um dos designs de Bill que impulsionou a BRS ao sucesso. O Cortez, como ele o chamou, se tornou um dos sapatos mais vendidos em 1968, sem dúvida graças às Olimpíadas de 1968, realizadas no México. Graças ao Cortez, a BRS vendeu 300 mil dólares em sapatos em 1969. Mas eles tinham um grande problema, o Cortez era tão bem-sucedido que eles não conseguiam acompanhar a demanda. Cada novo carregamento que eles recebiam se esgotava mais rápido do que o anterior, mas a Onitsuka continuava enviando-os na mesma velocidade glacial. O que a Onitsuka estava realmente fazendo era atender a sua demanda local no Japão primeiro e depois enviar o que restava para a América. Phil e Bill sabiam que, para expandir, eles teriam que evoluir além de serem apenas um simples distribuidor. Foi então que eles perceberam que tinham todas as cartas na mão. O Cortez era um design de Bauerman, então assim que o contrato deles com a Onitsuka espirasse, eles estariam livres para começar a fabricá-lo por conta própria. Felizmente para eles, seu contrato terminaria em 72, pouco antes das Olimpíadas de Munique. Assim, Phil teve tempo de sobra para se preparar para seu grande movimento. Em 1971, ele começou a trabalhar na marca. Seu primeiro funcionário sugeriu chamar a marca de Nike, em homenagem à deusa grega da Vitória. Phil precisava de um logotipo, então ele foi a uma universidade próxima, chegou ao primeiro estudante de design gráfico que encontrou e pediu a ela que fizesse um logotipo. Pela impressionante quantia de 35 dólares, ele obteve o famoso Swash. Em retrospecto, foi dinheiro bem gasto, e com sua marca agora completa, Phil estava pronto para as Olimpíadas. Desta vez, em vez de se prender a acordos exclusivos, Phil estabeleceu uma rede de subcontratados em todo o Japão. Com a produção sob seu controle, Phil finalmente pôde expandir suas asas. Você pode ver neste gráfico das vendas da Nike exatamente quando Phil começou a importar sapatos de seus subcontratados japoneses, e sim, ele começou antes mesmo de seu contrato ter esperado em 1971. A partir daí, a história da Nike se tornou uma história de crescimento. Eles se tornaram a maior empresa de artigos esportivos da América em 1989, com base em uma brilhante campanha de marketing como a campanha de Hans do IT, e na assinatura de atletas novatos que eventualmente se tornariam famosos em todo o mundo. Até hoje, a Nike continua a trilhar um caminho de sucesso e inovação no mundo dos artigos esportivos. Com uma presença global impressionante, a empresa conquistou um valor de mercado que ultrapassa a marca dos bilhões. Seus produtos icônicos são amados e usados por atletas entusiastas de esportes em todo o mundo. Além disso, a marca continua a estabelecer parcerias com renomados atletas e equipes, mantendo-se na vanguarda da indústria. Com números impressionantes e um legado de excelência, a Nike segue sua jornada como líder no mercado de artigos esportivos, inspirando milhões de pessoas a alcançarem seu potencial máximo. A ascensão da Nike é uma história tão interessante quanto os primeiros dias de Phil Knight. Esta jornada incrível, foi toda documentada na autobiografia de Phil Knight. Seu livro é um best-seller que até hoje é uma das principais indicações para empreendedores. Aproveite para adquirir uma cópia na Amazon. Em seu livro, Phil detalha muito mais do que eu jamais poderia fazer neste vídeo. Clique no link na descrição para obter sua cópia da história escrita pelo próprio homem. Se você também ficou fascinado com a história inspiradora por trás do sucesso da Nike, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos empolgantes como esse. Acompanhe-nos para descobrir as histórias por trás dos negócios de sucesso e ser inspirado a alcançar suas próprias metas. Clique no botão de inscrição agora e junte-se à nossa comunidade de pessoas motivadas e curiosas.